Na minha cabeça eu sou o melhor, se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se ele não pensar que é o melhor representante da NAIC, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão eu sou o melhor, posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. O que eu tento transmitir é isso, com o trabalho, porque o talento hoje em dia não chega, eles apostam hoje muito no potencial, que é uma coisa que eu também não concordo, mas aquilo que eu tento passar para eles é, com o trabalho, além de teres talento, com o trabalho, com a tua dedicação, acho que consegues alcançar tudo aquilo que queres ser. O mais importante é ter talento, e talento tenho, sempre tive, mas eu acho que se eu se tu vês os grandes atletas dos outros esportes, ou os grandes cientistas que ganham prêmios novos nobres da paz, da medicina, são todos grandes trabalhadores, eu posso dar N de isentos. Eu gosto de copiar, entre aspas, os bons exemplos, não só a nível do desporto, em outras áreas também, e tento me educar a essa maneira. E todos eles, todos, tiveram um grande talento, mas acima de tudo, foram sempre grandes talentos. Eu nunca pensei em ganhar uma boladora, com mais de 2, 3, 4, 5, se me perguntas, se eu gostava de ganhar, ou seja, eu volto a dizer, não, claro, gostava. Eu todos os anos gostava de ganhar uma Liga dos Campeões, que estava a ganhar campeonatos, que estava a ganhar a bola, e trabalho para isso. O problema é esse, é que eu trabalho sempre, com o intuito de ganhar coisas, coletivo, coisas, para chegar aos individuais. Tenho essa, não digo que é o futebol, não digo, mas isso é a minha maneira de ver o futebol. Estou uma pessoa obsesionada pelo sucesso. É o meu trabalho. Obviamente, se não ganhar, o mundo não acaba hoje. Acho que estou sempre, bem, classificado, todos os anos, para poder ganhar a que troféus, o que eu digo, acho que é o 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 que é. A CIDADE NO BRASIL Estou sob conhecimento de 10. Aqueles 10, 15% mudaram, mas se é 10, 15% ainda tens 85, ainda tens 77, tens muita carga para dar ainda no futebol. Será que vale a pena correr esses sacrifícios? O que eu digo sempre é, desfruta o momento, o presente é excelente e é continuar a desfrutar. O que eu digo sempre é, desfruta o momento, o presente é, desfruta o momento, o presente é? E isso hoje sempre qualquer coisa. Se tu pensas que sabes tudo, nunca vai chegar a um nível que eu cheguei, por exemplo. E eu tento sempre aperfeiçoar e aprender uma experiência nova. O competir é o mais fácil. O difícil é os bastidores. É o trabalho, a preparação, é os treinos, é os vídeos, é fazeres água fria, é alongares, é as massagens. Porque competir, eu podia competir até os 50 anos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto